Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e fome Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e fome Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim E quando der saudade e fome Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixar